Tã-tã-tã-tã-tã-tã. Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos pra mais uma aula, mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Se tu ainda não faz parte desse cardume, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque é assim, menino, toda vez que esse cardume cresce, eu consigo gravar mais aulas pra vocês, beleza? E tem uma novidade pra vocês. Depois da aula, se tu quiser exercícios sobre essa aula, faz o seguinte, olha pra minha camisa aqui, olha como eu tô bonitão hoje. Tá vendo isso aqui? É porque o tubarão agora tá lá na plataforma Passei Direto. Beleza? Então, o que é que acontece? Depois que a aula acabar, se tu quiser fichas totalmente gabaritadas, PDFs, aulas, tudo bonitinho, ou seja, material exclusivo pra eu te ajudar ainda mais, faz o seguinte, vai lá no Passei Direto, procura lá meu perfil Biologia com Tubarão e se inscreve lá, porque lá toda semana eu tô colocando material exclusivo lá, beleza? E assim, pra te ajudar a chegar rápido lá no Passei Direto, aqui, na descrição dessa aula, eu vou colocar lá o link do meu perfil, beleza? Tu clica, vai lá no Passei Direto e pega tudo que tu quer lá, tranquilo? E assim, pra tu continuar me ajudando aqui nesse cardume aqui, faz o seguinte, o tempo que tu me ajuda é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, hoje é dia de falar de genética, hoje é dia de falar de linkage, mas assim, viu, que acalma, não é qualquer coisa do linkage não, hoje é dia de falar sobre um tipo de linkage, ei, mas antes de eu falar desse tipo de linkage, tu tá ligado que é linkage, né? Tu tá ligado que linkage é a mesma coisa que genes ligados, e quando você trabalha com essa coisa de linkage ou genes ligados, lembrem, tá, que quando você diz que você tá trabalhando uma herança em linkage, ou você tá trabalhando características em linkage, você tá trabalhando exatamente características que são determinadas por genes ligados no mesmo DNA, por genes ligados no mesmo cromossomo, quando você trabalha, ei, quando você trabalha com características que são determinadas por genes que estão ligados no mesmo cromossomo, ou seja, estão ligados no mesmo DNA, lembrem que essas características, elas estão em linkage, porque os genes estão ligados, tá, claro, ligados no mesmo DNA, no mesmo cromossomo, aí o que que acontece? o DNA do linkage, ele vai ser classificado em tipos, e agora, ó, a gente vai falar do tipo que a gente determina de ligação fatorial completa, ou linkage de ligação fatorial completa, aí você pode dizer assim, meu Deus, esse nome é muito grande, isso deve ser muito difícil, né, ei, monstrinho, é não, isso é fácil, menino, ei, olha pra mim, toda vez que o linkage for um linkage de ligação fatorial completa, você vai dizer que esse linkage, presta atenção, você vai dizer que esse linkage é um linkage que, na formação dos gametas, não acontece permutação, ei, quando essa herança em linkage, na formação dos gametas, lembrem que pra formar gameta tem meiose, tá, pra formar gameta tem meiose, então, quando na meiose, que forma esses gametas, olha pra cá, não acontece a permutação, tu vai dizer que esse é um linkage de ligação fatorial completa, mas aí você pode estar se perguntando assim, tá, Andrei, beleza, ficou fácil isso, mas o que é permutação mesmo, ei, olha pra mim, lembrem que quando a gente estuda divisão celular, e essa divisão celular é a meiose, lembrem que na meiose, você vai ter duas etapas, você vai ter a meiose 1, e a meiose 2, então, quando você diz que pra formar gameta, acontece meiose, significa que na danada, ei, na danada, da meiose que forma os gametas, nesse processo de formação dos gametas, você vai ter meiose 1, e meiose 2, e o que é que vocês não podem esquecer, ó, olha pra mim, lembrem que a meiose 1, ela é dividida em profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, e a profase 1, é dividida em, ei, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacenese, aí você pode dizer, pronto, agora foi que deu, olha a quantidade de nomes, ei, olha pra mim, eu tô fazendo essa lembrança, pra mostrar a vocês que, na terceira etapa da profase 1, da meiose 1, etapa essa, chamada de paquíteno, acontece um fenômeno, ou pode acontecer um fenômeno, chamado de crossing, over, ou permutação, que é exatamente, quando você vai ter, a troca de genes, entre cromossomos homólogos, lembrem que a permutação, nada mais é do que, a troca de genes, ei, na meiose 1, ó, entre cromossomos homólogos, mas aí, o que que acontece, Andrei, sempre vai acontecer, a permutação, não, aí, quando vocês, trabalham com linkage, que, na produção, desses gametas, olha pra cá, não acontece, essa troca, tu vai dizer, que isso é um linkage, de ligação fatorial, completa, aí, o que que vai acontecer, olha pra cá, vê esse genótico, aqui em linkage, esse genótico, tá em linkage, aí eu vou e digo assim, ó, se ele tá em linkage, significa que isso aqui, é assim, ó, você vai ter, um cromossomozinho, ó, com, azão, bezão, e vai ter, um cromossomozinho, ei, com, azinho, ó, bezinho, lembrando que, o gene A, determina uma característica, e o gene B, determina outra característica, aí eu vou e digo assim, pra vocês, ó, esse linkage, não tem permutação, na formação dos gametas, então é um linkage, ei, então é um linkage, de ligação fatorial, completa, aí sabe o que é que isso vai, sabe o que é que isso vai mudar, isso vai mudar, e isso vai ser observado também, na hora de produzir os gametas, porque, ó, se você não tem permutação, você não vai ter troca de genes, entre esses homólogos, como você não vai ter troca de genes, na hora que esse cara aqui, vai produzir os seus gametas, esse cara só vai poder produzir, dois tipos de gameta, ó, ele só vai produzir, um gameta, carregando, esse cromossomo aqui, então vai ser um gameta, A, B, tá, Andrei, mas por que, ei, porque no mesmo cromossomo, você já tem, genes diferentes, para características diferentes, porque lembrem, tá, em cada gameta, você tem que levar, um gene, para cada característica, ora, se os dois genes, estão no mesmo cromossomo, então basta eu carregar, esse cromossomo no gameta, que já vou estar carregando, os dois genes, para características diferentes, e o outro cromossomo, vai formar, outro gameta, A, B, A, B, Então, se o linkage de ligação fatorial completa, vocês sabem que na formação dos gametas, não acontece permutação, se não acontece permutação, significa que esse caro, só pode produzir, dois tipos de gametas, um gameta, claro, no meu exemplo aqui, ei, mostrinho, no meu exemplo, um gameta, A, B, o outro gameta, A, B, mas aí vocês podem ser perguntados, qual é a probabilidade, de cada gameta aparecer, ei, olha para mim, monstro, olha para cá, se você foi perguntado, qual é, qual é a probabilidade, de cada gameta aparecer, ei, se tu só tem dois tipos de gameta, então tu vai ter, ó, 50% de possibilidade, do gameta nascer, A, B, e 50% de possibilidade, do gameta nascer, A, B, ou seja, meio a meio, tá, então assim, trabalhou com linkage de ligação fatorial completa, é muito tranquilo, é um linkage que não acontece permutação, se não acontece permutação, você só forma, ó, dois tipos de gametas, lembrando, que como você só forma dois tipos de gameta, é 50% de chance de aparecer um, e 50% de chance de aparecer outro, com isso tu não erra mais, questões de linkage de ligação completa, em lugar nenhum, ei, demonstrei, eu tiro o print, tiro o print disso aí, acabou, linkage de ligação fatorial completa é isso, beleza, e com isso a gente encerra mais uma aula aqui no cardume, tá, e já vou adiantando, se tu não faz parte desse cardume e gostou da aula, ei, se inscreve aí no canal, dá um like aí nessa aula, compartilha esse canal com os amigos, porque toda vez que tu faz esse cardume crescer, tu deixa esse projeto mais forte, deixando esse projeto mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas como essa aqui, para ajudar mais pessoas como você, tá, ei, e eu quero ver você aqui no meu cardume, nas nossas próximas aulas, beijo no teu coração, viu, valeu, Tchau,